Fala pessoal do podcast mão, tudo bem com vocês galera? Hoje é dia 15 de dezembro de 2020 e eu tô gravando esse vídeo porque hoje pela manhã, depois do treino do Corinthians que aconteceu no CT Joaquim Grava, o zagueiro Bruno Mendes concedeu entrevista coletiva. Ele foi muito bem na partida contra o São Paulo, ao lado do Gil na zaga corintiana, o Bruno Mendes foi um dos destaques da equipe, elogiado até pelo Cássio no final do jogo. E eu tô pra contar nos dedos as vezes em que o Bruno Mendes deu entrevista coletiva no Corinthians. Ele fala na zona mista, lógico né, antes da pandemia, quando havia zona mista lá na saída dos jogadores do estádio, mas entrevista coletiva no CT, na sala de entrevistas coletivas, depois da apresentação do Bruno Mendes, eu juro que eu não lembro de nenhuma entrevista, pedi até auxílio dos assessores do Corinthians e eles também não lembram quando foi a última entrevista. Por dois motivos, primeiro pela timidez, né, do Bruno que é um cara bastante tímido, introspectivo, enfim, e geralmente os jogadores que são escolhidos pra conceder entrevista são jogadores que falam mais, né, que se expressam melhor. E Bruno, muito jovem, às vezes não se sente tão à vontade, assim, na sala de entrevistas com os jornalistas, mas foi uma entrevista virtual, ele não tá olhando os jornalistas, é mais tranquilo. E o segundo motivo e o principal é porque geralmente quem dá entrevista são jogadores titulares, é difícil um jogador que tá na reserva o clube colocar pra dar entrevista, né, porque o clube quer sempre notícias positivas, né, se você colocar um jogador que tá na reserva e ele fala, pô, não tô gostando da reserva e tal, não sei o que, não é uma notícia legal. Então geralmente são jogadores que estão atuando. Como o Bruno Mendes foi muito bem contra o São Paulo, foi o momento que a comunicação do Corinthians achou que o Bruno Mendes deveria falar com a imprensa. A entrevista foi muito legal, Bruno Mendes mostrou que não está tão tímido assim quanto ele era, né, hoje ele tá com 21 anos de idade, já tá mais adaptado ao Brasil, ele falou sobre isso na entrevista, já tá mais adaptado ao Corinthians, né, teve um momento da entrevista que até foi muito legal, que ele falou assim, hoje eu estou gostando da pressão do Corinthians. Enfim, era uma pressão que o incomodava no começo, por ele ter vindo de um clube tão pequeno como o Montevideo Wonders do Uruguai, né, um clube pequeno lá da capital Uruguai, a cidade de Montevideo já é muito menor em comparação à cidade de São Paulo. E o clube, então, nem se falha, né, um clube sem títulos, um clube sem tanta tradição assim, para um clube gigantesco como o Corinthians foi uma mudança insana na vida do Bruno Mendes, mas ele falou que depois de dois anos ele tá gostando da pressão de jogar no Corinthians, isso é muito bom. E a questão, né, é que agora o Corinthians contratou o Gemerson. Eu peguei até aqui alguns números para a gente fazer a comparação. O Gemerson tem 28 anos de idade, né, esteve no Atlético Mineiro durante muito tempo, né, a maior parte da carreira dele, foi vendido ao Mônaco da França, são mais de 100 partidas pelo Atlético Mineiro, mais de 150 partidas pelo Mônaco, disputou competições internacionais, enfim, esteve na seleção brasileira em 2015, então o Gemerson é aquele cara que você fala, contratei para ser titular, né, não é um jogador que você contrata para ser mais um ou para ficar na reserva, é contratei para ser titular, cara com passagem para a seleção brasileira, enfim. Mas o Bruno Mendes foi muito bem, e agora, né, a torcida fica até dividida. O Bruno Mendes tem 21 anos de idade, como eu falei, chegou em fevereiro de 2019 ao Corinthians, só foi estrear em junho de 2019, e ainda como lateral direito, né, improvisado naquela partida contra o Cruzeiro. Foi muito bem, aliás, naquele jogo contra o Cruzeiro, muito elogiado, mas não recebeu a chance de continuar atuando. E na chegada do Mancini, ele também não recebeu a chance por causa daquela cotovelada que ele deu, foi expulso, né, na partida contra o Atlético Paranaense. Aliás, eu vou pôr aqui para vocês um trechinho da entrevista do Bruno Mendes, né, eu não sei nem se o YouTube vai desmonetizar esse vídeo, mas é legal vocês verem um pouquinho do que o Bruno Mendes falou, exatamente sobre essa falta de oportunidades que ele teve nesses dois anos no Corinthians. Eu estou aqui com os números do Bruno Mendes, ó, desde que ele foi contratado, entrou em campo 20 vezes, 11 em 2020, ou seja, 9 jogos apenas em 2019, no primeiro ano, e 11 jogos em 2020, nem todos como titular, né. É bom que se diga, alguns no decorrer dos jogos contam como um jogo em que ele atuou. Mas vamos ver aí o que o Bruno Mendes respondeu a resposta. Bom, primeiro que nada, bom dia. Sim, já faz dois anos que eu estou aqui, sem dúvida aprendendo muito, falando muito com os mais grandes. Já estou um pouco acostumado a este clube gigante, um clube gigante. E, bom, já estou na hora de começar a jogar. Por sorte, o professor Mancini me deu a oportunidade e estou tentando responder a oportunidade que ele me está dando. Bem, bom dia, Bruno, bom dia, Rússio, bom dia a todos. Bruno, eu vou pegar uma carona nessa sua resposta, tá. Você chegou em fevereiro de 2019 com o retrospecto de seleção de bases do Uruguai. Muita gente achando que chegou o zagueirão do Corinthians, chegou o zagueiro titular do Corinthians. O técnico era o Fábio Carilli e você só foi estrear em junho e ainda improvisado na lateral direita, né. E não continuou como titular. Com o Thiago Nunes também não, com o Coelho também não. Com o Wagner Mancini foi até mais estranho porque o Danilo Ovelar machucou e em vez de você jogar, o Corinthians chamou o Marlon que estava emprestado ao Cruzeiro. E a gente tem que ficar respondendo, nós jornalistas, por que o Bruno Mendes não joga, por que o Bruno Mendes não joga. Se você fosse jornalista no meu lugar, me ajuda aí. O que é que você falaria, cara? Sim, é verdade, como você falou, já um ano e meio que não tinha sequência no time, pra mim também era muito difícil estar treinando dia a dia, mas também entendo a cada professor, cada um tem sua forma de pensar, eu trabalhei dia a dia pra poder jogar e, bueno, o professor Mancini contra Paranaense me dá oportunidade, eu sei, e eu errei, eu estava muito triste depois do cartão vermelho. Eu acho que também por esse cartão é que ele me colocou no banco e, bueno, o Marlon foi muito bem, estava muito bem na saga, então ficou ele. Eu acho que o professor Mancini também ha falado isso, que ninguém é titular absoluto, mais aí na saga, então todos temos que treinar dia a dia pra estar apto pra poder jogar. Pois é, o Bruno Mendes, zagueiro corintiano, 21 anos de idade, fez uma ótima dupla com o Gil na partida contra o São Paulo, foi muito bem, muito bem mesmo, só que o Gemerson tá aí, foi contratado pra ser titular e tá entrando em forma. Se você fosse o Wagner Mancini, quem você colocaria ao lado do Gil como titular do Corinthians? Essa é a pergunta que eu deixo pra vocês aqui nos comentários desse vídeo aqui do Podcast Mão. Um abraço pra vocês, lembrando de sempre deixar o seu joinha aqui que ajuda a gente, ativa as notificações, se inscreve no canal que você vai acompanhar todos os vídeos do Podcast Mão, vai chegar no seu smartphone, no seu computador, enfim, na sua plataforma digital e se você der o joinha no vídeo, não custa nada, dá um joinha aqui, aperta o like que você ajuda a gente aqui a manter o canal, tá bom? Um abração a todos e até a próxima!